Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre como fazer a oração da fé. Você vai achar bem interessante isso, vai colocar em prática, tá? E com certeza Deus vai atender a tua oração em nome de Deus. Primeiro a gente precisa entender o que é fé, em poucas palavras. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que esperamos, é a convicção de fatos que não vemos. Então fé é isso, é certeza, é convicção. E essa certeza, essa convicção, a Bíblia diz que vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, não é assim que está escrito? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então quando eu ouço a palavra de Deus, ou quando eu leio a palavra de Deus, quando eu aprendo a palavra de Deus, então ali vem a fé. Eu passo a crer, passo a acreditar, a certeza, a convicção, passam a, as dúvidas, os questionamentos passam a dar lugar à certeza e à convicção. Porque a palavra de Deus está falando, se a palavra de Deus está falando, então eu posso ter agora convicção daquilo que a palavra de Deus diz. Então a fé é isso. Então se você quer fazer a oração da fé, entenda. Primeiro, não existe oração poderosa em si mesmo. Tem gente que diz, ah faz em mim a oração poderosa. Não existe isso. Sempre falei para vocês, o que existe é um Deus poderoso que atende orações. Aí as pessoas ficam aí gritando, se esperneando, pulando, saltando, falando língua estranha na hora da oração, achando que isso é uma oração poderosa. E não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso que responde orações sinceras, feito com sinceridade. E logo a oração da fé, ela seria uma oração baseada ou alicerçada no conhecimento que você tem de Deus. Você, por exemplo, está com o filho preso nas drogas, o marido está lhe traindo, na prostituição, a família está desestruturada, o casamento está destruído, está ruído, vício, pecado tomou conta, o mal tomou conta. Enfim, há muitas coisas ruins acontecendo. Você serve a Cristo, você serve a Deus e você quer que essa situação mude. Então, você conhece a Deus pela palavra. Daquilo que você conhece a Deus pela palavra, então você vai orar, você vai pedir. E a Bíblia, a palavra de Deus diz, nós pedimos alguma coisa em nome de Jesus. Crendo, nós receberemos. Então, crer é conhecer as promessas de Deus e ter convicção das promessas de Deus. O apóstolo João disse, em uma de seus epistas, que nós temos a certeza de que aquilo que pedimos, nós recebemos, se for a vontade dele. E a palavra de Deus diz mais, que os olhos do Senhor estão sobre o justo, seus ouvidos atentos às suas orações. Então, logo, primeiro, a oração da fé, eu preciso ter certeza. Aliás, eu tenho certeza que Deus está me ouvindo. Eu não baseio a minha certeza pelo que eu estou sentindo. Ah, eu estou sentindo uma grande emoção. Deus está me ouvindo. Ah, hoje eu estou muito triste, não estou sentindo nada. Deus não está me ouvindo. Não, eu não baseio a minha fé por esses sentimentos humanos. Independente de hoje eu estar alegre, ou de hoje eu estar muito triste, não estou sentindo nada. Mas eu tenho certeza, convicção, porque a Bíblia diz que Ele está me ouvindo. Então, certeza e tenho convicção. E, segundo, para fazer a oração da fé. Então, eu tenho certeza, convicção, independente do meu estado de ânimo, de emoção, eu tenho certeza que Ele está me ouvindo, porque a Bíblia diz que Ele está me ouvindo. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida. É impossível que Deus não ouça a nossa oração. Isso é impossível. Pode ter certeza disso. Assim como é impossível que Deus não esteja vendo o pecado acontecendo na vida desse e daquele, também é impossível que Deus não ouça a minha oração. Deus ouve, sim, a minha oração. Segundo, você precisa orar, tá? Baseado no seu conhecimento, você tem a escritura, ou seja, você não vai pedir a Deus, Senhor, te toma aquela mulher daquele homem e dá ela para mim. Você não vai pedir isso. Isso não é oração da fé. Você sabe que Deus não se agrada disso, que Deus não quer isso, que Deus não quer destruir um casamento para construir outro. Então, você não vai fazer uma oração pedindo algo que a palavra de Deus condena, tá? Ah, mas eu não tenho certeza absoluta de que Deus, Ele quer isso para a minha vida ou Ele quer fazer isso na minha vida. Então, para fazer a oração da fé, para a sua oração não falhar, vamos dizer assim, né? Você deve fazer o seguinte, você deve fazer como Jesus fez, tá? Que seja feita a tua vontade. Porque João disse, né? Que Deus tem que ter certeza que Deus atende nas orações, se for a vontade dEle. Então, para você fazer a oração da fé da forma mais correta, é só você fazer a sua oração, apresentar seu pedido, sua petição, seu clamor, sua súplica, sua necessidade, e dizer para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu quero muito, preciso muito, necessito muito, eu desejo muito, eu anseio muito, mas que a tua vontade prevaleça. E pronto. Você tem certeza que falou com Deus, independente do seu estado de ânimo naquele dia, seu estado emocional, e você agora sabe que se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Então, você vai descansar o seu coração. Você não vai ficar com dúvida, Ele vai fazer ou não vai? Será que Ele vai fazer ou não vai? Meu Deus, Ele vai fazer? Como é que vai acontecer? Não, você não vai ficar assim. Você vai descansar em Deus. Por quê? Porque você fez a oração e colocou diante da vontade dEle, da vontade soberana dEle. Então, se Ele quiser, Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para Ele não há nada impossível. Deus não tem limites. Se Deus quisesse fazer escurecer, agora são oito da manhã, Deus desce fazer escurecer agora, uma fração de segundo Ele faria. Está tudo aberto, sol, não tem uma nuvem, e se Deus quisesse fazer chover agora, uma fração de segundo Ele faria. Então, para Deus não há nada impossível. Deus, como a oração de Josué, o sol se deteve em Gibeão e a lua no vale de Ajalon, ou seja, a terra parou de girar. Então, Deus fez algo impossível ali, ainda manteve a humanidade viva, algo realmente extraordinário. Então, Deus pode tudo, para Ele não há nada impossível. Agora, temos que Ele vai fazer a vontade dEle. Então, você precisa sempre colocar isso, que seja feita a vontade de Deus. Não existe fórmula mágica, querido. A oração da fé não existe fórmula mágica. Você não precisa de patoas, amuletos, coisas ungidas para Deus te responder. Você não precisa pagar, colocar dinheiro em envelope para Deus falar com você. Basta você ir no seu quarto, em qualquer lugar, em secreto, falar a Deus em secreto, dessa forma que eu estou te colocando aqui, pela palavra de Deus, e esperar a resposta dEle. Esperar tranquilo, em paz. Mesmo que você queira muito, deseje muito, mas Ele vai fazer aquilo que for a vontade dEle. Então, essa é a oração da fé. Simples assim. Não precisa gritar, não precisa sapatear, não precisa rodopiar, falar a língua estranha, plantar bananeira, subir ao monte, ser três horas da manhã. Não, qualquer hora, qualquer horário, qualquer lugar, em qualquer momento. mas use, basicamente, essas ferramentas, essas coisas que eu coloquei para você aqui, com certeza, essa é a oração da fé. E aguarde, se for a vontade de Deus, Ele vai fazer no tempo dEle. E se não for, Ele não vai fazer, e você não vai ficar ansioso, não vai ficar agitado, porque você já colocou na mão dEle, que você sabe que Ele sabe o que é o melhor para a tua vida e para a tua família, e Ele sabe o porquê de todas as coisas. Ok? Então, é isso. Mas, com certeza, aquilo que a vontade dEle, Ele vai fazer. E a vontade dEle, nós conhecemos na Escritura, na Palavra de Deus. Então, orar baseado naquilo que a Palavra de Deus diz, essa oração, com certeza, não falha. Tá? E sempre ore com sinceridade, com verdade. Não vai ser fazer coisa ensaiada. Oração da fé não é algo ensaiado. Oh, Senhor, soberano, beneplático. Não. Fala com Deus com sinceridade, com verdade, como se realmente estivesse diante de alguém ali falando, porque você está diante de alguém, você só não está vendo Ele. Você só não está tocando Ele, mas Ele está ali. Ok? Te contem tudo. Então, vamos apoiar a minha mão aqui.